É pessoal, estou aqui filmando pedacinho de estrado charco aqui. Vou mostrar para vocês a mata aqui, pedacinho de charco. O senhor parado ali, eu vou ver o que ele está fazendo. Vou perguntar para ele, o que é que é que é caralhinha? Vou perguntar para ele que ele mora ali. Essa estrada é aqui, aqui eu estou vendo charco que está indo para Tejubá. Agora, enquanto vem um senhor aqui, eu quero ver o que ele está fazendo aqui. Tem umas placas aqui. Tem uma água aqui. Olha o senhor. Vamos ver se ele mora aqui. Vamos conversar com ele. Olha, tem uma mata fechada mesmo. Vamos ver se ele mora aqui. Vamos ver se ele mora aqui. Dá para o senhor atender eu aqui, fazendo um favor? Dá para o senhor atender eu aqui um pouquinho? É uma água gelada. É gelada? Sim, aqui é uma coisa de um gelo. Mas é uma água mineral? Água mineral. O senhor mora por aqui? É. O senhor mora por aqui? O senhor mora por aqui? É. Moro. O senhor mora onde? Moro ali embaixo ali. Ali embaixo? É. Mas essa água aí foi feita para fazer água mineral? Água mineral. Não. É água até... Não sei por que. Até quem está vendendo essa água aí, irmão. Conchendo. É água gelada. Você vê a coisa está na geladeira? Água. Do senhor. Tem um golo ali para você ver que tem água. É água mesmo. Você vê que o gosto dela é água mineral. É só engarrafar e vender. Hã? É só engarrafar e vender e vem cuidar de uma água mineral. É. Chega para cá para não bater um papo e tal, irmão. Hã? Chega para cá para não bater um papo. O senhor está parada da cerca. É, irmão. Chega para cá. Meu latinho. O senhor conhece o dono daqui? O senhor que eu não conheço. Hã? O senhor não conhece o dono? O dono antigo disso aqui é o Zé Faria. Zé Faria? Que é o dono da fazenda aqui. O dono da fazenda, onde é que nós passemos ali. Ele é o dono disso aqui tudo. Ele fundou isso aqui. Até tem um muro de tijolo que ele tem para vender. Ah, esse muro aqui? É. Esse muro aí. O projeto dele. Só que não sei porque não conseguiu a... vender aí para frente. Foi vender, desanimou. Mas você viu que a água é uma água... Água já própria para mineral. Mineral mesmo. Mineral. Mas escuta aqui, eu vou fazer uma... É. Aqui ó... Ele tem uma... Foi? Tem uma casinha assim. Com vida para embalar. E estava limado. Mas ainda não chegou a embalar a água, hein? É. Chegou a embalar? Chegou a embalar. Parece que chegou a vir levar a água assim de caminhão aqui. Mas aí parece que não foi para frente, enfim. Mas a água é uma decisão de água. A água gelada. Da gosto de água. Mas o senhor mora aqui nesse bairro aqui, do Charco? Eu moro embaixo aqui. Ah, do Charco? É, no Charco. Quanto ano você mora ali? Ah, faz bastante tempo. Eu fui nascido e criado aqui. Nascido e criado aqui? Nascido e criado aqui. Você está com quantos anos hoje? Hã? Está com quantos anos? Ah... Quanto ano você estava hoje? Hoje estou com 67. Então faz 67 anos que você mora aqui? 67 anos que você mora aqui. É... E aqui sempre... Sempre essa água aqui... O dono antigo tinha projeto de... De vender. Ah, ia fazer uma... Um tipo de depósito aqui para vender. Depósito para... Mas isso aí foi quantos anos atrás? Que era... Quais anos atrás? Isso foi provado. Isso que de engenheiro e coisa provou que essa água é a água mineral. Então, foi provado. Mas faz quanto tempo isso? Água mineral. Faz quanto tempo? Ah... Isso já faz mais ou menos... Foi feito isso aqui. Já deve fazer uns quarenta e cinco anos mais ou menos. Quarenta e cinco anos? Quarenta e cinco anos? Quarenta e cinco anos. Você viu que até já caiu ali, ó. Correio de tijolo. Se as pessoas tocassem para frente estava certo, né? É... Desanimou, né? Prendeu para o outro. Aí o outro não interessou a... 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 A tocar para frente, né? Ah... Ficou a água, irmã. Você viu que a água... Até aberta o portalzinho ali. Pessoal pegar água lá. Água ou gelo. E esse cara... Esse cara que era dono da água. Que era patrão seu. Era patrão nosso da fazenda. Dona da fazenda do Charco. Zé Faria. Zé Faria. Zé Faria. Zé Faria. Pegado na fazenda dele. Na fazenda dele. E você fazia o que na fazenda dele? Ah... Mexi... Nesse tempo, Zé Faria. Mexia com lavoura. Que lavoura que eu mexia? Lavoura de cor-flor. Cor-flor? Coisa, é. E a cor-flor era plantar... Que jeito que você plantava a cor-flor? Cor-flor... Aí mandava. Saiu de bastante. De caminhão. Ia para o Rio. São Paulo. Vendia. A Beljonte. Saiu de bastante. Eu não entendo bem que jeito que planta a cor-flor. Que jeito para começar a plantar a cor-flor. Que jeito que é? A cor-flor, Luz, é... Hoje... Hoje mudou muito. Hoje... Não. Aquele tempo que você trabalhava lá. Aquele tempo... Que jeito que era a planta? Você tinha que fazer o canteiro. Canteiro? Fazer o canteiro. Saminhava. Você nem tinha. Foi quando estava... Desta manhã. Você mudava ela de canteiro. Quando ela estava mais grande. Aí ia para a terra. Aí ia para a cova. Ia para a cova. Aí... Aí, da cova... A cova fazia com o que? A cova? A cova fazia com o Xadão? É de Xadão. E punho o quê na cova? Punho adubo, esterco. Cedeu barba. Mas aí... Aí já punho a muda por cima? É. E vingem a muda. Vinha por cima do esterco? Por cima do esterco. Não, mas eu não queimava a muda? Não. Aí... Eu não podia pois direto não. Tive que mexer o esterco. Mexera o esterco à terra? Mexer o esterco à terra. Não podia plantar um esterco com o adubo não. Ah. Se não, aí ela morria, morria. Cuxadão mesmo, você mexia a cova, esturava terco e esterco e plantava, mudava e formava como for. A cada versão, coisa aí, beleza. Ia plantar só com o flor? Ia bastante. Não, mas ele não tinha uma plantação fora com o flor, tinha que plantar mais com o flor, não plantava? Plantava bastante. Então, ele plantava com o flor, o que mais? Com o flor, batata. Plantava batata também? Batata, esse tempo fui a ameixe, tinha muita ameixeira, ia tudo para Rio, São Paulo. Você trabalhou com ele então desde criança? Desde criança. Quais anos trabalhou com ele? Minha idade de três, quatorze anos, eu já vivia nessa lavoura com ele, eu fui criado. E a casa que você morava lá, onde que era? Era de pau a pique. Pau a pique? Pau a pique, nem de tijolo, era de terra. Terra? Barreado? Isso. E colchão, essas coisas, como é que era o colchão, em que tempo? Tudo. A gente pratica, faz de bambu, de trem, você põe assim, e bate a terra para a casa. Uma coisa que era de jão de barro, esses jão. Ah, sei. Você põe a atacora e depois... É, mais ou menos esse tipo. Mas aí o... Aí você trabalhou com ele de... Quarenta... Quarenta anos atrás. Quarenta e cinco. Quarenta anos atrás. É, quarenta e cinco anos. Mas você não chegou a aposentar na firma pessoal. É, aí é o seguinte... Depois disso... Aí eu apresentei agora cinco anos atrás, né? Ah, cinco anos atrás. Eu tô com sessenta e seis... Sessenta e seis e três anos atrás. É, faz seis anos que eu apresentei agora. Mas o serviço lá, você trabalhava só o seu ou tinha mãe a pessoa que trabalhava? É, trabalhava eu e meus irmãos, né? Seu pai. Irmão, meu pai. Porque você era criança, você trabalhava com seu pai, né? Eu era adolescente. Ah. Mas... Fum criado tudo na fazenda. Tudo na fazenda? Tudo na fazenda. E tudo, durante o tempo, tudo foi só na Conflor? Durante o tempo, tudo. Fum criado tudo. Eu e mais oito irmãos. Tantando Conflor? Oito irmãos. Quatro homens e quatro mulheres. Aham. Tudo... Na lavour de Conflor. Na lavour de Conflor. Na lavour de Conflor. Aham. E aí, depois que você terminou, você saiu daqui, você saiu lá do serviço dele. Aí... Você aposentou, né? É. Aí você aposentou, né? Aposentei. Aí aposentou. Agora você é velho de boa aqui. É, aí agora eu faço um dico aí. Um biquinho para a turma aí. Ah, porque tem muito chalé aqui. É. Agora eu tava bem maneiro. Mas você faz o que aqui no chalé aqui? Sim. O que que você faz aqui? Ah, aí eu ajudo. O povo comprando, faz jardim, as coisas. A gente faz um diquinho aí em Catuna. É, aposentado, né? Ganha um ar com isso. A gente não trabalha mais firme, nem consegue mesmo, né? É, só para quebrar o gai também, né? Só para quebrar o gai. O que quebrar o gai? O que quebrar o gai? Você não sai da sua casa e não vem pegar essa água para beber? Pega, então. Essa água aí é o seguinte. Tudo bem. Pega de garrafão. Garrafão? Tambor. E leva para tomar? Leva para beber em casa. Leva. E leva para o tubá também, é algum? Hã? Leva para o tubá também? Leva. É. Leva. É. Porque é uma água muito boa, né? É uma água muito boa. Chega lá, põe a mão nessa para ver que está aqui. E eu vou lá você, conversei com você, parei de ir de topo aqui, eu vi você aqui, nem perguntei ao dono seu, como é que é o nome seu? Expedito. Expedito? Expedito. Expedito o que? Expedito Lourenço. Expedito Lourenço. Então eu estou aqui, para mostrar para você, eu estou aqui no charco, estava passando na estrada aqui, encontrei um cara aqui, veio tomar água aqui, disse que é uma água mineral, foi uma água 43 anos atrás. Raspou 45 anos. Foi, deram início de ser uma água mineral, estava fazendo depósito e não deu certo, não sei o motivo, mas ele estava tomando água aqui, disse que a água aqui é a mesma coisa de uma água mineral. Água. E então eu parei aqui, aproveitei e batei um papo com ele, gostei, eu vou comentar ele agora que eu vou embora. Eu vou pedir e tal, fica com Deus aí, e eu vou descer, e logo eu volto aqui para tomar mais essa água aí, porque a água é gostosa e tem muita sombra aqui. Só para ver que você está meio completo, mas se não chegar lá você precisa ficar água ou gelo. Ah, o dia que eu vim aqui agora eu vou trazer um eixo de garrafão para me levar. Algum susura. Para me levar, eu não sei porque... Chegou aqui ou estava saindo lá? Estava saindo. Estava saindo. E eu fiquei meio com medo de parar aqui, porque aqui é perigoso, aqui é um cheio de mato. Fiquei bem de parar aqui para você conhecer a água. Ah, eu fiquei com medo porque tem onça aqui, não tem? Tem onça? Tem outro. Onça? Onça tem. Onça é... Principalmente aqui, agora você não vê andando aqui. Mas para esses mato tem onça aí. Você chegou a ver já? Eu cheguei a ver. Tem sim. Mas é... Quando a onça havia visto aí, o que ela fazia? Cheguei a ver, passava na escada... Ela não enfrenta a gente. Ela não enfrenta a gente? Corra. Acorda a gente? Corra, ela corre. É o onça de corso? É o momento que você apertar ela. Ah. Apertar ela vem dizer. Mas se não apertar ela, ela vai embora. A cega vai embora para o mato. Então ela temida, gente. Vai embora. Vai embora. Agora, você apertar ela daí, né gente? Aí ela ataca, gente? Aí ela ataca. Aí ela não corre, não. Ela não corre. Olá de todos, eu fico com Deus aí. Tchau mesmo. Isso. Logo eu volto aqui para bater um papo. Você mora na sede aonde? Você mora na sede aonde lá? Vai com Deus. Você mora na sede aonde lá? Eu morro aqui embaixo, aqui. Logo aqui embaixo, pertinho. Mas... Qual é a casa? É a segunda casa? É a segunda casa. É a segunda casa. O senhor tem um probleminha no ouvido, não tem? Tenho. Não está escutando direito? Estou muito bem, é. Mas você não arrumou o aparelho no ouvido? Então, eu parei lá, mas... Não usa? Não está dando certo para o seu problema. É? Não. Mas essa é parte de costume. É. Se você começar a usar ele direto, você vai ter costume. Aí você escuta melhor. É isso que falar. Então, é porque eu parei e foi feito para isso. Recomendaram isso comigo. Então, eu parei e foi feito para isso. Aí você começa a continuar a usar ele e você vai acostumando. É fácil de costume. É isso que eu ia falar. Por isso que eu estou conversando com você. Estou notando que tem o falda até hoje. É. Foi um problema mesmo. É. Mas tudo de bom. Vamos ver a minha munção na sua casa aí. Falou então. Falou. Falou.